o alô pessoal boa tarde a todos os meus amigos seguidores aí no canal lote da benção muito boa tarde já quase boa noite eu só tô me arrumando estou saindo na verdade para o trabalho e como quando eu morava lá na chácara eu mostrei uma vez indo para o meu trabalho e agora estou saindo aqui vou tentar mostrar a estrada aqui dessa minha nova residência onde estou morando tentar fazer um vídeo para vocês daqui para o meu trabalho mostrando para vocês o percurso tá bom gente vamos lá vou ficar com Deus com Deus aí e vamos lá pessoal agora eu tô saindo aqui vou entrar aqui no carro vou tentar gravar esse vídeo aqui para vocês para vocês ver esse percurso que eu ainda não mostrei né é perto não é longe mas é um pouco complicado para mim gravar que tá meus equipamentos aqui dentro do carro que eu me me arrume lá trabalho eu chego um pouquinho mais cedo hoje o colega que tá lá merece um colega gente boa demais eu vou tentar ver se dá para gravar todo o percurso gente não vai ser muito fácil mas vamos ver tem umas vias ali que tem bastante trânsito mas vamos decidir dá para fazer né gente é importante é tentar não pode é tem que tentar sair e sair daqui dando uma ré saindo da garagem muito cuidado com muito cuidado tem as crianças gostam muito de brincar aqui no meu portão então hora de sair assim dando ré tem que ter muito cuidado né estou indo aqui aqui a rua de saída aqui se eu não tentar se eu não conseguir pessoal gravar o vídeo todo do início até a chegada me desculpa pessoal aqui é folgado ó desse jeito aí ó entra no meio na frente não sai também não ainda quer bater que eu entrar a direita aqui ó bastante movimentado aqui gente mas vamos lá vamos ver até onde dá para ir né essa área ali pessoal uma área militar da preferência para a senhora passar aqui e agora que eu vou entrar a esquerda e um pequeno percurso à esquerda e continuar dando preferência e agora vamos lá e aqui eu já entro à direita de novo gente aqui à direita é uma avenida aqui e o carro da polícia está vindo ali é é os bombeiros aqui é a entrada e saída de Brasília pessoal chegando na minha cidade aqui que é Planaltina e aqui é uma entrada e saída eu vou logo pegar essa faixa aqui que eu vou entrar ali à esquerda é pertinho pessoal bem pertinho não é longe é perto eu vou entrar à esquerda aqui tem uma entradinha aqui desculpa aí a gravação se não sair boa porque vocês já viram né aqui tem que dar preferência os carros estão vindo ali e agora eu vou embora vamos lá aqui eu saí das duas vias gente mão e contramão lá na frente vai a polícia eu trabalho aqui próximo a um quartel do quarto batalhão a polícia passando aí quebra-mola aqui eu já estou chegando pessoal vocês vê que é tão perto é bem pertinho mesmo tá não é longe já vou entrar aqui à direita aqui ó já estou aqui à direita aqui eu já cheguei pessoal aqui é o portão de entrada eu entro com o carro que eu deixo o carro lá dentro eu queria aproveitar pessoal para mostrar para vocês deixa eu ver se eu consigo mostrar deixa eu ligar aqui ver se eu consigo mostrar para vocês o sol gente o pôr do sol porque o sol está laranja bem laranjinha mas não dá porque as aves tamparam deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar pelo menos um pouquinho do sol gente olha a cor que está aquele sol gente olha só você já viram o sol dessa cor pessoal olha só veja a cor que está esse sol ele está quase entrando pessoal tá se pondo olha a cor pessoal eu nunca tinha visto esse sol dessa cor já faz um bom tempo viu lindo lindo a cor do sol bom gente então tá pessoal vou estar encerrando esse vídeo aqui vou colocar ele aqui no canal lote da bênção para vocês dar uma analisada nela aí e curtir o vídeo aí tá bom galera forte abraço fiquem todos com Deus e o lote vai entrar no plantão agora gente agora o lote está entrando no plantão beijo para vocês fiquem todos com Deus